Amar e ser amado, e é dando o que se recebe, é perdoando o que é perdoar, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Descendo aqui da gruta de Nossa Senhora Aparecida, no sítio Boge de Juazeirinho, vizinho aqui é o Alto dos Medeiros. Quem quiser nos visitar aqui, é próxima à cidade de Juazeirinho, um quilômetro da cidade. O mestre, fazei socorro mais. Pedra da gruta, onde está situada a estalta de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Juazeirinho, sítio Boge, próximo ao Alto dos Medeiros. Que é a subida da santa, os degraus. Quem vem com fé, é alcançado as vitórias. O mestre, eu e minha esposa, estamos aqui fazendo a visita, a Nossa Senhora Aparecida, na sua capela, aqui no sítio Boge de Juazeirinho. Vizinho, logo a vizinho aqui é o Alto dos Medeiros, em Juazeirinho. Um quilômetro daqui para a igreja matriz da cidade. Aqui estamos chegando nas proximidades, que é o local que celebramos, veja aqui, que celebra as missas, aqui ó. Aqui é o local que celebra as missas, o altar. E aqui é o pátio aqui na frente, aqui ó, a santa, em cima. Vamos ver não, cara. Vamos ver não, daqui. Aqui é o canto da torre da santa ali. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Ó como é a próxima cidade de Juazeirinho, ó. A cidade de Juazeirinho fica ali, ó. Olha essa serra aí. É aqui, o sítio Boge, onde fica a Nossa Senhora Aparecida. Que Deus possa nos abençoar, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.